Hoje eu vou amanhecer aqui Quero beber e dançar Quero ganhar a paz na mesa Mandar a tristeza pra outro lugar Hoje eu vou amanhecer aqui Quero beber e dançar Quero ganhar a paz na mesa Mandar a tristeza pra outro lugar Hoje eu vou amanhecer aqui Quero beber e dançar Quero ganhar a paz na mesa Mandar a tristeza pra outro lugar Meu amor ficou comigo Me botou fora de casa A bagunça já está feita Ela está nervosa Mas ela ficou mesmo assim Se você solta complicado Eu vou amanhecer aqui Eu vou amanhecer aqui Eu vou amanhecer aqui Minha vida é paura Vamos cantar uma pessoa Que eu vou amanhecer aqui Que ela não deixa te amar Meu coração Não quer esquecer O amor condition Amigo, eu que digo eu sei